Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje dia 15 de janeiro, o segundo domingo do tempo comum. A palavra de Deus está em João 1, do 29 até o 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim batizar com água. Foi para ele que fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse, Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós temos muitas coisas que são importantíssimas nesta passagem de hoje. Primeiro ponto que eu quero colocar a vocês, é que João fala, eu vi, eu dou testemunho. Ou seja, nós que temos o conhecimento com Cristo, conhecemos Jesus, aprendemos sobre ele, Nós temos que ser como João foi também. Por isso que a igreja fala que todo batizado é um missionário. Nós temos, quando vemos Jesus, conhecemos a ele, nós então iniciamos a dar o nosso testemunho a respeito de Jesus. E isso, como eu já disse algumas e algumas vezes, isso não é somente para um padre, um missionário, alguém, vamos dizer assim, mais iletrado, não. Uma outra situação que nós temos aqui, que João Batista pode nos mostrar, é que ele não era dono de si, ele não era orgulhoso. João, quando ele vê Jesus passar, ele já envia os seus discípulos a Jesus, vão atrás dele. Ele é Deus. Ou seja, não teve inveja, não teve qualquer sentimento, ai, estou perdendo o meu apostolado. Não, não. João, ele simplesmente cumpre, São João Batista, ele cumpre a vontade de Deus. A missão dele era aquela, preparar tudo para Jesus. Ou seja, meus irmãos, quando nós também fazemos a nossa parte, a primeira coisa que nós temos que pedir a Deus é essa virtude, a virtude da humildade. E ser humilde, prestem atenção, ser humilde é aceitar os ensinamentos de Cristo. Os discípulos de João foram seguir a Cristo, tiveram humildade de escutar João e foram seguir a Cristo. E uma coisa que é especialíssima em tudo isso é que, quando nós seguimos a Cristo, nós não voltamos o pé atrás. Ou seja, tudo que Jesus Cristo nos diz, nós precisamos seguir. Nós precisamos ser e dar esse testemunho. Ser as coisas que Jesus Cristo nos ensinou e mostrar, dar o testemunho. Então, é seguir a Cristo, é seguir a Cristo em tudo que Ele nos deixou. Com certeza, seguindo a Cristo, nós vamos passar também pelas cruzes das nossas vidas. Mas, com toda certeza, se Jesus passou pela cruz, nós passaremos também. Mas não é por conta da cruz que nós vamos deixar de viver a verdade. Não é por conta da cruz que nós vamos deixar de o fazer. Porque, às vezes, as pessoas acham que religião vai nos dar prosperidade, ela vai nos dar... Ah, eu sou um católico, eu jejuo, eu faço isso, aquilo, aquilo, outro. E acha que, por fazer isso, Deus vai dar privilégios a essa pessoa. A pessoa que pensa dessa forma, ela não alcança nada diante de Deus. Deus, Deus, quando nós estudamos os santos, nós atestamos isso. Esses dons que os santos tiveram, eles tiveram justamente porque eles não pediram. Eles, muitas vezes, não quiseram ter esses dons. Mas Deus quis. E os dons não engrandeciam eles, e eles não se engrandeciam com os dons. Mas, sim, pediam e viviam o que Deus queria que eles vivessem. Ou seja, seguiram Jesus onde Jesus os mandou e onde Jesus foi. Porque Jesus continua indo. Entenderam? Entenderam? Jesus, ele não parou de ir e fazer a sua obra, ele continua o fazendo. A igreja é obra de Cristo. Pois foi Cristo que afundou. Pois foi Cristo que afundou. Entenderam? Então, essa palavra de hoje é muito profunda. Ela nos ensina muitas coisas. Mas, mas, em nenhum momento nós podemos querer nos engrandecer porque somos cristãos, porque somos católicos, porque rezamos o texto, porque fazemos isso e aquilo. Não. A gente tem que entender que o básico é isso. Nós não fazemos nada além do básico. Ser católico é muito difícil. Ser católico fazendo o básico é muito difícil. A igreja nos pede para rezar, a igreja nos pede para fazer abstinência, a igreja nos pede várias coisas que muitos nem já fazem mais. Muitos nem fazem mais. Você vai falar que na sexta-feira é dia de abstinência de carne. Olha, a gente pode colocar, é perigoso, claro que isso aqui é um chute, eu não entendo nenhum dado sobre isso, né? Mas é um chute perigoso mais de 90% dos católicos não fizerem, não fazerem, aliás, a abstinência de carne nas sextas-feiras. E daí você vai falar, mas, ai, existe uma troca, você pode trocar por uma mortificação, por uma caridade, tá? Gente, mas vocês praticam uma caridade nova, que você já não faz toda sexta-feira, é muito mais fácil você fazer abstinência do que você conseguir trocar por algo que você já não faz. Ah, eu vou rezar o texto. Você nunca reza o texto? Você tem que rezar o texto. Entendeu? Então, é uma coisa que nós enxergamos como a igreja é bela e como é difícil viver o catolicismo na sua plenitude. Então, o que nós precisamos entender? Sejamos católicos, sigamos a Cristo, testemunhemos a Ele e não nos engrandecemos por isso, mas sejamos humildes. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.